Ele não, tenta o contra-ataque agora a equipe do Blumenau, corte feito e é contra-ataque do Tubarão. Vai pra cima o Caio Torres, tocou o Zaza, limpou o goleiro, bateu em cima da marcação, desperdiça a grande oportunidade. O passe, Diogo, pressionado, perdeu. Olha o Zaza, bate pro gol, pra fora! Ah! Elenco recheado de peças fundamentais. Olha o Blumenau, chegando na finalização, deu defesa, uma, duas defesas. O Daniel está distribuindo muito bem, falta um canhoto pra fazer um encaixe de chute com ele, né? Entrou no Caio, então, pra finalizar de direita. Olha o chute cruzado! Gol! Pivô no lugar certo, na hora certa, veja aí! Daniel! E foi de peito, garoto! Faz o gol do Tubarão, reveja! Mais esse jogo, Maurício, faz o corte e já toca agora com o Rafa! Se atrapalhou! E a bola sai! Aquela sensação de alívio que tem o goleiro depois desse lance, hein, Diogo? Aí vai ser muitos índios, muita tribo, entendeu? Deixo só no Instagram, vou tentar. Vai tentar? Então, pode fazer. Vem o Tubarão, chute de novo! Cruzado e o Daniel! Bota pro gol! Gol! De novo de Daniel! A jogada pela ala direita, o chute livre de marcação, Daniel só conclui. 2 a 0 pro Tubarão, fora de casa. De novo o Daniel, de novo no segundo pau, hein, Diogo? William vai pra cobrança desse canteio, espera as movimentações, rola pra trás. Vem o bate com os pés, pega o Gustavo! As equipes deixam de ganhar às vezes, por aproveitamento. Marinho, boa troca de passes, a finalização e a bola pega na trave e tá viva! Pega o Rafa! Colocando o goleiro aqui na lateral, correndo esse risco também. Um passe errado é um risco muito grande do Tubarão sofrer um gol. Tá saiu errado, olha o toque, giro, olha a finalização que pode acontecer. Agora Thiago Saino ficou no meio do caminho! Muitas reclamações, mas o gol tá aberto! Gol! Vamos rever a jogada, ó. Bola tocada, o Rodrigo dá o passe. E aí, Índio? Ela bate no braço do jogador, né? Jogo com o Yuri, jogo fica complicado pra game do Blumenau. William com o Diogo, gol do Blumenau! E trouxe o passe no goleiro Linha e ele mostra toda a sua qualidade! Gol do Blumenau, diminuindo! Tem jogo, tem futsal, tem emoção, Índio!